Não, 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 sim Jovita, não coma isso que é de seu irmão Jovita, não coma que é de seu irmão Se você comer, eu vou contar pro seu namorado se você faz xixi na cama O que? Não, eu não tô comendo não, mamãe Já parei, já parei, pronto Vou brincar com a minha slime Vai não, quem vai brincar com a slime sou eu Meu celular Vai não, eu não tô comendo não, mamãe Vai não, eu não tô comendo não, mamãe Vai não, eu não tô comendo não, mamãe